A gente volta a Brasília porque esta semana será de muito trabalho para os deputados da Comissão Especial que analisa a nova Previdência. Quem está por dentro desse assunto é a nossa repórter Selma Dias. Selma, depois de uma semana mais curta por conta do feriado, agora é força total, né? Bom dia. Oi Carla, isso mesmo. Bom dia a você e a todos. Olha, o Congresso sempre fica esvaziado ali na segunda-feira, que é quando os deputados estão retornando dos estados. Mas amanhã a Câmara tem reuniões convocadas em 21 comissões, com destaque para o primeiro dia de trabalho da Comissão Especial da Previdência. Os 49 membros do colegiado vão começar a discutir o plano de trabalho do relator, o deputado Samuel Moreira, e também analisar mais de 100 requerimentos que foram apresentados até agora. Em sua maioria são sugestões de nomes para serem ouvidos nas audiências públicas a partir deste mês. Antes dessa reunião, o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, vai ter um encontro com deputados da minoria e da oposição. Ele quer abrir ali um canal de diálogo permanente com todos os parlamentares. Amanhã tem também a expectativa de instalação daquele gabinete de inteligência do governo que foi anunciado na semana passada. Esse gabinete funcionaria de terça a quinta-feira com a presença de técnicos do Ministério da Economia. O governo quer manter aquela previsão inicial de economia que ultrapassa R$ 1 trilhão em 10 anos. Para isso vai ter que brigar pela aprovação do texto integral ou pelo menos evitar alterações em pontos que têm ali impacto financeiro. Esse convencimento dos parlamentares acontece dia a dia com a mobilização de parlamentares da base, também de ministros, integrantes da equipe econômica e do próprio presidente Jair Bolsonaro, que já vem fazendo esse trabalho pela aprovação da reforma da Previdência. Essas são as expectativas para o Congresso nesta semana. Carla, eu volto com você. Tá certo, Sema. A gente segue acompanhando. Muito obrigada pela sua participação. Tá certo, Sema. A gente segue acompanhando. Muito obrigada pela sua participação.